A Polícia Militar realiza hoje a operação Impacto na região oeste da capital. Um homem foi preso. Vamos balançar saber o porquê e que operação é essa. O suspeito estava em casa no momento da abordagem e a PM aprendeu uma arma, munições, drogas e mais de mil reais em dinheiro. Estava em casa, não houve resistência, foi tudo tranquilo. As equipes têm bastante preparo para cumprir esse tipo de ação, né? Então foi uma forma bem tranquila. A ocupação policial aconteceu no aglomerado do Cabana, na região oeste de Belo Horizonte. O objetivo foi cumprir mandados de prisão e apurar denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas. Ela está dividida em quatro fases. Começou às 5 horas da manhã, com a chamada do primeiro efetivo. A primeira fase foi o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão emitidos pela justiça. A segunda fase já está em andamento, que são incursões em algumas áreas já conhecidas como áreas de risco da unidade. A terceira fase já está iniciando também, que é a parte da visibilidade. Diversas viaturas vão ficar dispostas em vários locais já pré-determinados, que são locais estratégicos para garantir a segurança e a sensação de segurança da sociedade. E a quarta fase são as blitz com apoio do BPTRAN, que vão ocorrer em diversas horas do dia também. E alguns locais também que nós já solicitamos, que são locais estratégicos para que a gente garanta a segurança geral da população. Obrigado.